Uma coisa muito importante para quem toca violão é a postura que você toca o instrumento. Então, violão apoiado na perna direita, a perna direita fica um pouco mais alta do que a outra. Você não está vendo aí no seu vídeo, mas aqui embaixo tem um banquinho, tá? Onde eu estou apoiando meu pé para poder a perna ficar assim um pouco mais alta. Se você não tem esse banquinho, não quiser comprar esse banquinho, não tem problema, você pode simplesmente cruzar a perna, tá? E aí, com a perna cruzada, ela fica um pouco mais alta. Ou simplesmente arruma alguma coisinha em casa que você possa apoiar um pouquinho a sua perna, o que ajuda. O seu braço direito não deve ultrapassar o limite da dobra do cotovelo aqui, ó. Onde a dobra do cotovelo se encontra com o bojo, tá certo? Você pode tocar com o braço um pouco mais para cima, isso não é problema. O erro começa quando você faz com o braço muito para cima. E outro erro é quando você ultrapassa o limite dessa dobra aqui. É um erro mais comum para quem está começando, tá? Toma cuidado com isso quando você for tocando. A gente presta tanta atenção no que tem que fazer aqui, e a outra mão vai fazendo assim, aí você começa a abraçar o instrumento e isso prejudica muito. Seu braço esquerdo, não, sua mão esquerda, não deve ser usada para segurar o instrumento para que ele não caia. Isso é muito importante. O violão só fica apoiado na sua perna e com o seu braço aqui. Se eu soltar essa mão, o violão continua na mesma posição. E o ideal é que o seu cotovelo esquerdo esteja sempre abaixo do nível do braço do violão. Olha aqui, o meu cotovelo está lá embaixo, o braço do violão está aqui. Isso, consequentemente, às vezes vai fazer com que o seu ombro fique um pouco, como você está vendo o meu aqui, um pouco curvado para lá. Isso é natural, não tem muito como evitar isso. É a erro.